Não, fala assim, porque parou, parou por quê? Eles querem, não é forçação. Estão atendendo a milhares de pedidos. Você me pede na caixa que eu desapareça. Que eu nunca mais te procure, pra sempre te esquecer. Posso fazer-lhe a vontade, atender seu pedido. Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido. Por quê? Chorei de saudade. É lendo a carta, sentindo seu perfume. Por que fazer com essa dor, que me invade? Mato esse amor, oh, me mata os ciúmes. 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 Mato esse amor, oh, me mata os ciúmes.